Rogerinho, Rogerinho, vou encerrar a matéria de hoje aqui, Rogerinho, tudo rápido, tudo presente aqui Aí, falou, aqui, aqui, olha pra cá, todos presentes, falou aqui, o Alvarinho, grande, é isso daí Vamos lá, goleirão, lá, presidente, quem que tá apontando aqui, presidente, aqui, grande Porra, não respeitou o pai, caramba, fala Mimim, Mimim não, meu amigo, é isso daí Aí, fala aqui, um abração, aqui, meu tio, um abraço aí, pra todos, estamos presentes hoje Vamos aqui, não foge não, Calil, aqui, Calil, um beijo aí, isso daí Aqui, Jacózinho, aqui, um beijão Vamos lá, aqui, um beijão, não fala nada, perdemos por quê? Muita estrela no nosso time Muita estrela É isso daí Greco, Cavani, Calil, muita estrela Tem que separar, tem que separar, é isso daí Vou botar, falou, jogou pra caramba, seja bem-vindo aqui E o senhor, legal pra caramba, bom filhão O cara tá mostrando, grande, pessoa legal pra caramba, é isso daí, beijão Obrigado Vamos lá, vamos chegando aqui, fala aqui, nós estamos encerrando hoje É isso aí, Guilherme É isso aí, aqui Falou, grande beijo, Tomazinho, aqui, Tomazinho De novo Vamos encerrando outra vez E aí, fala, o que você falou pra mim lá em campo? Te amo Eu também Fala A música Fala A semana que vem Fala Você precisa tirar uma foto ali do Wellington no campo Tá bom, é lógico que eu vou tirar, com toda certeza Isso daí, seja bem-vindo aqui Perpetuando a tradição do futebol das quintas Isso daí, muito importante Pai e filho aqui, juntos com a gente daí Jogou pra caramba Obrigado Olha, foi bom a sua presença, legal pra caramba e eu tô satisfeito, é isso daí Falou, e o senhor Abraço O senhor, você também faz parte daquela pessoa que traz a nossa família pra dentro do futebol Graças a Deus É isso daí, importante, um abraço Seja bem-vindo Obrigado E que Deus abençoe nós, todos nós É isso daí Isso é o futebol das quintas Vamos encerrando O Ângelo ganhou o troféu Grande Ângelo Grande Ângelo É isso daí É isso daí E até mais Isso é o futebol das quintas O azulzinho perde de 3 a 1